Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Então, apresento o requerimento verbal para alteração da pauta, a fim de que o projeto de lei 4662 seja apreciado em último lugar. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam se encontram aprovados. Projeto de lei 1.743, de 2015, deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de lei 1.907, de 2015, deputado Léo Portela. Projeto de lei 2.406, também de 2015, deputada Rosângela Reis. Projeto de lei 2.558, de 2015, deputado Duarte Bechir. O projeto de lei 3.169, de 2015, deputado Cássio Soares. Projeto de lei 3.604, de 2016, deputado Isauro Carlais. Projeto de lei 3.726, de 2016, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 4.158, de 2017, deputado Dorval Ângelo. O PL 4.213, de 2017, deputado Doutor Jean Freire. Projeto de lei 4.217, de 2017, deputado Douglas Melo. Projeto de lei 4.270, de 2017, deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de lei 4.275, de 2017, deputado Tito Torres. Projeto de lei 4.282, de 2017, deputado Rogério Correia. O PL 4.324, de 2017, deputado Emidinho Madeira. Projeto de lei 4.348, de 2017, deputado Léo Portela. O PL 4.369, de 2017, deputado Antônio Leirinho. O PL 4.374, de 2017, deputado Alencar da Silveira Júnior. O PL 4.376, de 2017, deputado Nozinho. O PL 4.395, de 2017, deputado Ivain Nogueira. O PL 4.396, de 2017, deputado Paulo Guedes. Pro PL 4.402, de 2017, também do deputado Paulo Guedes. PL 4.430, de 2017, deputado Rogério Correia. PL 4.457, de 2017, deputado Dr. Jean Freire. PL 4.458, de 2017, deputado Dr. Jean Freire. PL 4.465, de 2017, deputado Leonidio Bolsas. PL 4.472, de 2017, deputado Ulisses Gomes. PL 4.477, de 2017, deputado Geraldo Pimenta. PL 4.490, de 2017, deputado Dalmo Ribeiro Silva. PL 4.501, de 2017, deputado Cabo Júlio. PL 4.514, de 2017, deputado Tiago Cota. PL 4.515, de 2017, deputado Tito Torres. PL 4.516, de 2017, deputado Duarte Bechir. PL 4.517, deputado Tadeu Martins Leite. PL 4.518, de 2017, deputado Tadeu Martins Leite. PL 4.521, de 2017, também do deputado Tadeu Martins Leite. PL 4.522, de 2017, também do deputado Tadeu Martins Leite. PL 4.532, de 2017, deputado Noraldino Júnior. PL 4.536, de 2017, deputado Emidinho Madeira. PL 4.546, de 2017, deputada Arlete Magalhães. PL 4.549, de 2017, da deputada Celise Laviola. PL 4.552, de 2017, deputado Vandelei Miranda. PL 4.553, de 2017, deputado João Vito Xavier. PL 4.562, de 2017, deputado Tiago Cota. PL 4.571, de 2017, deputado Nozinho. PL 4.575, de 2017, também do deputado Nozinho. PL 4.578, de 2017, deputado João Magalhães. PL 4.579, de 2017, deputado João Vito Xavier. PL 4.580, de 2017, deputado João Magalhães. PL 4.590, de 2017, deputada Rosângela Reis. PL 4.608, de 2017, deputado Dorval Ângelo. PL 4.626, de 2017, deputado Antônio Leirinho. PL 4.634, de 2017, deputado Adalclever Lopes. PL 4.642, de 2017, deputado Geraldo Pimenta. PL 4.644, de 2017, deputado Bosco. PL 4.647, de 2017, deputado Luiz Humberto Carneiro. PL 4.650, de 2017, deputado Antônio Leirinho. PL 4.663, de 2017, também do deputado Tito Torres. PL 4.675, de 2017, deputado Emidinho Madeira. PL 4.680, de 2017, deputado Ulisses Gomes. PL 4.699, de 2017, deputado Gustavo Valadares. PL 4.706, de 2017, deputado Tadeu Martins Leite. PL 4.709, de 2017, deputado Cássio Soares. PL 4.726, de 2017, deputado Ulisses Gomes. PL 4.730, de 2017, deputado Douglas Melo. PL 4.733, de 2017, deputado Gil Pereira. PL 4.774, de 2017, deputado Noraldino Júnior. PL 4.801, de 2017, do deputado Sargento Rodrigues. Todos são alguns de utilidade pública e outros dando denominação. Estou avocando a relatoria e coloco em votação, em discussão o parecer, e em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam o texto de redação final, permaneçam como se encontram, aprovados. Como há uma matéria, um projeto de minha autoria, então, passo a relatoria ao deputado Cássio Soares. Com a palavra. Muito obrigado, caro deputado Gilberto Abramo. Passo agora a apreciar... Um minuto. Projeto de lei de número 4.662, de autoria do deputado Gilberto Abramo, que declara de utilidade pública a Fundação doutor Sebastião Pereira Renó, com sede no município de Itajubá. Avoco a relatoria e emito meu parecer pela sua aprovação. Em discussão, o parecer, os deputados que... Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra e a presidência ao deputado Gilberto Abramo. A senhora senhora declara o favor. É um pedido de um amigo, o deputado Ulisses Gomes. Ter cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata. Encerra-se os trabalhos e agradeço a presidência.